Olá, me chamo de Marcos, sou professor de informática no Instituto Federal de Roraima e gerente do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Campus Boa Vista. Nesse pequeno vídeo, nós iremos apresentar o modelo de sala padrão para visualização no celular do curso de licenciatura em Educação Física, modalidade à distância. Bom, primeiramente o aluno deve acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem no endereço ava.ifr.edu.br. Nele, vai informar a sua matrícula e a senha, a mesma, do swap. Ao acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o aluno vai procurar o curso onde está matriculado. Nesse caso, iremos fazer uma simulação com o curso chamado Modelo de Sala Padrão. No caso, com o professor do componente curricular, vai aparecer o nome do componente que você está matriculado e o nome do professor. Bom, agora nós estamos visualizando aqui pelo ambiente do celular, utilizando o navegador para acesso à internet, onde ele apresenta três principais menus. O menu curso, nesse canto superior esquerdo. Nós temos o menu Participantes, onde o aluno consegue visualizar todos os colegas cadastrados dentro da sua sala. E um outro menu, denominado de Notas, onde o aluno vai ter acesso à nota que foi aplicada pelo professor na correção das suas atividades. Iremos retornar novamente aqui para o curso, para que o aluno consiga visualizar que do lado direito da aba do seu telefone existe uma seta. Essa seta, ela vai dar acesso à apresentação do professor do seu componente. No caso, vai ter a imagem do professor aqui no canto, uma breve apresentação, alguns dados de contato, como o e-mail, telefone e a apresentação do seu currículo látice. Certo? Vamos acessar agora a sala padrão do AVA, no modelo em blocos. Bom, gente, no modelo em blocos, eu tenho aqui uma pequena caixa de apresentação, onde vão descrever o nome do componente curricular, o nome do curso, a quantidade de horas e dentro do curso de Licenciatura em Educação Física, na modalidade à distância. Podem perceber que na descrição, a sala está dividida em três blocos e cada bloco tem os seguintes títulos, material didático, vídeos de apoio e atividades da semana. Antes de acessar os blocos que estão dentro da sala de aula, vocês vão visualizar ainda os primeiros arquivos com que terão contato, um vídeo de breve apresentação feito pelo professor do seu componente, item número 01, apresentação da sala. Logo em seguida, nós temos o item número 2, plano de ensino e logo abaixo, o cronograma de encontros. Esse cronograma de encontros é o cronograma disponibilizado pela coordenação do curso, juntamente com o professor do seu componente, onde irão ser apresentados os encontros presenciais e os encontros síncronos, que vão ser feitos via Meet. Bom, estamos visualizando agora a sala de aula em blocos. Percebam que, em cada bloco, existe uma porcentagem. Essa porcentagem é a porcentagem onde o aluno, ao clicar no material e nas atividades, ele vai contemplando o seu progresso, ou seja, o próprio aluno é responsável pelo seu aprendizado. O bloco 2, também nós temos o progresso do bloco, que vai de uma porcentagem de 0 a 100. Nós temos ainda o bloco 3, denominado como unidade 3. E, por último, o bloco exame final, que ele está restrito somente os alunos que não conseguiram contemplar a nota mínima de 70 pontos. Vamos acessar agora o bloco número 1, denominado como unidade 1. Ao clicar no bloco, vocês vão se deparar com uma pequena orientação que foi escrita pelo professor. Nós temos o título material didático, nós temos o título vídeos de apoio e, logo em seguida, as atividades da unidade. Vamos começar com o material de apoio. O material didático, o professor definiu ou pode definir de várias formas. São recursos apresentados na sala de aula virtual. Nesse primeiro item da unidade 1, nós temos o material de apoio denominado como pasta. Percebam que embaixo de cada material existe uma chamada onde o aluno precisa visualizar, ou seja, ele precisa ver o material. Nós vamos visualizar aqui a pasta, que é o material de apoio. Nessa pasta, pode ter ou não alguma breve explicação e, logo em seguida, existem os materiais em formato PDF. Ao visualizar a pasta e retornar para a sua sala de aula, o aluno já consegue ter um progresso, denominado como progresso global e, dentro da sua unidade, 20% do progresso foi efetuado. Abrimos novamente a unidade 1. Visualizamos agora que esse material, ele foi visto pelo aluno, ele está com fundo verde e, ainda está disponibilizado um segundo material, um recurso didático utilizado pelo professor. Ao clicar nesse link, podem vir novas orientações para visualização do material. Eu posso também clicar no botão retornar no próprio navegador ou eu posso seguir um menu lateral. ao voltar para a nossa sala de aula virtual, nós iremos se deparar agora com o progresso de 40%, que foi efetuado com a visualização dos dois materiais didáticos. agora vamos para os vídeos de apoio. Nesse vídeo de apoio, o professor disponibilizou um recurso denominado livro, como o próprio ícone está sendo apresentado na tela. Esse livro, ele pode ter ou não mais livros. Ou seja, esse livro está dividido em capítulos, onde cada capítulo pode estar denominado ou não por um vídeo. bom, ao acessar o livro, o primeiro vídeo vai ser apresentado ao aluno. Podem perceber que é aberto um botão com uma seta verde no canto superior direito, que é o índice do livro. Nele, podemos perceber que existem cinco vídeos. ao concluir a visualização de todos os vídeos, vai aparecer para o aluno a atividade visualizada, onde após a visualização dos vídeos, o aluno que estava com 40% de progresso na sua sala, agora encontra-se com 60%. Faltam somente as atividades 1 e a atividade 2 do bloco 1. Vamos agora fazer as atividades 1 e 2 e retornaremos com os blocos completos. Bom, o aluno ao concluir todos os recursos de leitura de material didático, visualização de vídeos e entrega da atividade, vai contemplar em 100% o progresso do bloco 1. Ele vai repetir todos os procedimentos nos demais blocos, como por exemplo o bloco 2 da unidade 2, visualizando o material didático, os vídeos de apoio e fazendo as atividades dos demais blocos. Bom, o aluno consegue perceber que existe um progresso sob demanda em cada um dos blocos e essa metodologia é denominada metodologia ativa, onde o aluno é responsável pelo seu aprendizado. Eu encerro aqui a apresentação e posteriormente vamos fazer a apresentação desse modelo de sala de aula acessando via computador. Muito obrigado a todos. e aí o